Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, povorel E hoje é dia de Bibi... Perigo Bibi peliga, Bibi peligosa E aí você vai falar, você aí que é todo cult Eu não insisto, não fala não, é de grubo, é de... Eu não gosto Eu falo assim muito comigo, Luísa, logo você é tão inteligente, vírgula E caga em mim lá na outra frase Eu tão inteligente, inteligentíssimo Estou sim fazendo um vídeo sobre Bibi perigo E é isso aí que vocês tão vendo mesmo? Então presta atenção aqui que as dicas são potentes e valiosas E você que se acha muito espertão, às vezes você é um trouxa também, entendeu? Às vezes você acha que é espertão, Bibi peligo, você acha o máximo Igual eu aqui, uma trouxa que tão me achando, entendeu? Então cola aí que a gente vai aprender umas coisinhas Porque eu vou fazer igual o povo do Instagram, entendeu? Eu vou dar um esculacho, mas no começo eu vou elogiar, entendeu? Que é pra fazer a fina, que é pra vocês não brigarem muito Pra Bibi perigo não ficar brava comigo, não é mesmo? Tô passando a visão na moral Então assim, uma coisa boa, Bibi perigo nos ensinou Que é no caso para os meninos, mulher gosta de quem observa ela Um homem que dá assim, dá talento pra gente, dá audiência, entendeu? Não é puxar o saquismo, é como se fosse o Bibi o perigoso Como que é o nome dele mesmo? É o Rubinho O Bibi o perigoso, o que que ele faz? Ele repara no esmalte da Bibi No cabelo da Bibi Ai, mas eu tenho coisa de marica Gente, a mulher, ela gosta de sentir que ela é o centro da... Por que que mulher briga tanto com a outra? Que mulher gosta de ser o centro da atenção? Ai, Tiago, você tá batendo e você puxa saco? Não, é só não ser anta que nem vocês são Hoje eu perguntei pro Tiago O que que eu te perguntei, Tiago? Se você gostou da cola do meu esmalte, quem que você me respondeu? Falei que era a mesma de sempre Eu só perdoei ele por três motivos Porque ele é meio sambangado mesmo, entendeu? Segundo, que é verdade Depois eu pensei que você tava certa Eu realmente uso muito vermelho e rosa Eu tava forçando a barra E terceiro, que ele repara em outras coisas Inclusive coisas negativas Antes desse vídeo ele disse que o sutiã tava marcando as minhas boias Esse tipo de coisa eu não me repara, entendeu? Só que a gente quer que vocês reparem em algo além Como o meu cabelo tá bonito Não sei, meu brinco Inventa, me agrade, entendeu? Fala um trem bom Porque eu sou maravilhosa Nossa, que bonito você se prende no nariz Tiago tá brincando Mas é mais ou menos isso que vocês fazem, entendeu? Então assim, vocês enchem a gente de defeito Mas é a sua qualidade Tô com feijão Segunda coisa, segunda coisa Presta atenção Não desliga esse vídeo O amor nem sempre é justificativa Porque a pessoa, ela quer ser trouxa Então ela fala Ai, eu amo o cara Ai, eu quero sempre me ajudar Mas na verdade é justificativa pra continuar sendo trouxa E mesmo que seja verdade Ai, o Tiago sempre esteve comigo Nunca me largou Gente, cada momento é o momento Agora que o Tiago sempre foi meu parceiro O cara vai virar um traficante Eu sei que na vida real tá longe de vocês Mas virou um traidor Virou isso, virou isso Já virou outra pessoa Já não é o Tiago Então assim A gente justifica muitas coisas no passado Pra abanar a merda que a gente faz no presente E mesmo, mais uma vez Se fosse de novo E o amor pela mãe E o amor pelo filho E o amor por várias coisas Amor próprio E o amor próprio E o amor por você mesma Não conta não Então assim Eu amo o Tiago Então Vou matar Vou roubar Vou não sei o que E eu volto a falar A gente tá falando de bandidade Mas vocês adaptem pro que vocês quiserem Uma traição Um relacionamento tóxico As pessoas mudam E mesmo que a pessoa mude Eu sei que é difícil parar de amá-la Mas tente entender Que se você não amar você mesmo O amor não é uma justificativa Que na verdade O que a gente chama de amor pelo outro Às vezes é falta de amor próprio Pronto, falei de alguém E é isso aí Então isso é uma coisa Pra aprender com a Bibi O beligo Não basta amar Tem que Se amar Terceira dica Sabe a sua mãe penteira Minha mãe Minha mãe foi uma mãe penteira Beijo dona Beth Ainda bem que você não tá assistindo meus vídeos Senão eu ia mandar um zap zap Que me xingando Que eu tô falando que ela é penteira publicamente E ela fala que ela é um doce de pessoa Então é o seguinte Aquilo que a sua mãe fala Que cuidado com o meio O que você anda É verdade A gente se acha o fodante Ai, ai Me bota no meio da merda Que eu sou diamante Não vai acontecer nada Porque eu sou o fodante Todo mundo é igual craqueiro Os cracudos Que tão jogado hoje Lá na rua Eles achavam no começo Que eles eram foda Que é só um O cheiro Fuma Você nem que faz isso Bota na orelha Eu não sei como que usa craque não Bota na bunda Bota na bunda Eu não sei como que faz isso aí Mas eles achavam Que eles eram os modeladores Que não ia acontecer nada Bibi Peligo Achou também Que é viver no mundo de bandido É igual o homem Vive no mundo de homem traidor Ou mulher Vive no mundo de sei lá Das amigas que roubam roupa de loja E acha que isso é normal E ai você acha que você não é contaminada Só que você é contaminada sim E é pouquinho por pouquinho Por isso que as pessoas não percebem Na hora que você vê Você já tá outra pessoa Então a Bibi Peligo Mostrou isso claramente pra gente Que não adianta você mudar De meio Ou o amor da sua vida Mudar de meio E você achar que a pessoa E que você mesmo Vai ser a mesma pessoa Porque você não vai ser Você pode ser um dia Dois dias Três dias Tá afogada na merda Todo dia Não tem como não cheirar a bosta não Meu amor Tu vai ficar cagado Você não é um ser humaninho especial Todo mundo se acha especialzão né Ai depois Enquanto você vai Volta a dizer Na cadeia Da não sei o que Traficante Não achou que ia ser pego Traidor nenhum Acha que vai ser pego Tudo de ruim que a gente faz A gente acha que não vai ser descoberto Mas Somos sim Produto do meio E a gente tem muita dificuldade De dizer que sim Nós não temos a personalidade Tão forte Quanto a gente joga no facebook Principalmente Não é mesmo Então tome cuidado Fiquem perto de pessoas Que vocês gostam de ser Gosta de gente que estuda Gosta de gente Trabalhadora Gosta de gente Não importa Fiquem perto daquela pessoa Que aquela pessoa Vai te servir de inspiração E pensar que tem gente Que indo pra outro tema Que tem inveja né Na verdade não tem que ter inveja Você tem que ficar Pé de gente Meu pai fala Que a gente Entrasse melhor do que eu Entendeu Naquele aspecto que eu quero crescer Porque gente pior do que eu Vai me ajudar em que Vai me afundar Entendeu Por fim Essa é muito importante Essa me dá dinheiro Nas consultas Obrigada senhor Pelo dinheiro Mas como eu não quero Só ganhar dinheiro Eu quero ajudar vocês É Muitas vezes As coisas Estão na nossa cara Quantas vezes Você se ferrou Quantas vezes Você se enfiou Numa lascada Que você fica Meu Deus Mas vai ser burra assim Meu Deus De onde que eu tirei Tanta burrice E aí você olha pra trás E vê Que fazia muito sentido E aí você quer Esfolar tua cara No asfalto Porque você Tava vendo aquilo Você só não queria ver Entendeu É óbvio que existem Coisas que a gente Realmente não enxergou Mas gente Olha pra trás aí As boas que vocês fizeram Por exemplo O cara que te traiu O exemplo do Bibi o perigoso Bibi o perigoso Fica no celular Aí a Bibi Vai lá e fala Ah já quer o fulaninho Que você tá ligando Deixa eu ver Ai mas você tem que confiar em mim A confiança é a base de tudo A pessoa já inventa a lorota O que que acontece A gente vê que aquilo ali É uma lorota Mas no fundo A gente não quer ver Porque a gente sabe Que uma vez visto Não pode ser desvisto Então a gente prefere não ver Só que o que que acontece A realidade Continua lá É como a mãe Mais uma vez O traficante Que some as coisas E ela acha Que foi alguém que roubou Mas no fundo Ela sabe que foi o filho Então assim Eu tô dando exemplos exagerados Estou Mas isso tá no nosso dia a dia O tempo inteiro Ou aquele nosso amigo tóxico Que a gente sabe Que faz mal pra gente Mas a gente acha Que é só aquele dia Ou aquele namorado E você continua Ah mas é só outro dia É só outro dia Na hora que você vê Você passou um ano Com aquilo Então assim Se você tá com problema De autoestima Se você tem medo Da mudança Assuma E procure ajuda Mas não fale Que você não tá vendo O que você sabe Que você tá vendo Entendeu? Então é isso aí Meu povo Minha porra Porrorel Comenta aqui Se vocês gostaram Desse estilo de vídeo Dê mais sugestões De vídeos E deixa like aí Compartilhe Com a Luque Bibi Peligo Se as pessoas gostam Então compartilhe Com aquela sua amiga Fã da novela Aquele seu amigo Aquele seu namorado Que assiste todo dia Mas fala que não assiste Não é mesmo? Então é isso aí Beijo, beijo, beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho